Quando o nosso corpo está queimando a nossa gordura corporal, que é o que nós queremos fazer, ele está transformando parte dessa gordura em cetonas, onde o nosso corpo vai utilizar essas cetonas como energia para o próprio organismo. E esse é um processo natural do corpo. Você entrar em estado de cetose é basicamente dizer que o seu corpo começou a queimar sua gordura corporal e está utilizando as cetonas como fonte de combustível para o seu cérebro e para o seu organismo. E os pesquisadores também relataram que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central funcionam de forma mais eficiente utilizando as cetonas do que utilizando a glicose. Dessa forma, em resumo, a cetose não é só uma condição extremamente natural, como também é particularmente saudável. Dessa forma, em resumo, a cetose não é só uma condição extremamente natural, como também é uma condição extremamente natural.